E o que que eu vou fazer? Arte! Eu ganhei esses quadros da Maria, é claro, e vou pintar a moldura. A moldura é preta, não combina com nada aqui em casa e eu acho que preto não destaca realmente a beleza dessas flores. Aqui uma pintura à mão e já sei onde eu vou colocar, então eu vou forrar aqui o vidro para poder pintar e dourado. Vou pintar com essa cor, eu acho que vai combinar muito mais aqui. A moldura não vai se destacar mais do que as flores, que nem tá sendo agora, vai ficar tudo bem neutro. E aí aqui, essa vez eu vou forrar, para não correr o risco de dar tanto trabalho. Vamos ver se eu que eu vou conseguir. Primeiro eu vou começar com a fita, vou passar a fita bem rente ali, para fazer menos sujeira possível no vidro. Eu não posso colar a fita na moldura, porque senão vai ficar uma parte sem tinta daí. É meio chatinho de fazer isso aqui. Já forrei tudo. É chato de forrar, mas foi o que dá para fazer. Só que eu não vou poder pintar aqui na varanda. Tá ventando. Então, a tinta vai em cima das minhas plantas, coisa que eu não quero. Eu vou lá embaixo. Numa varanda de um apartamento que tá vazio. Então, eu vou poder pintar lá dentro. Não vou levar vocês juntos, porque dá muito trabalho levar tripé e cozerada lá para baixo. Eu vou lá rapidinho, dar a primeira de mão. E aí eu mostro o resultado depois, como é que vai ficar. Mas eu acho que vai ficar bom. E aqui, na varanda, não tem condições de pintá-los, por causa do vento. Então, eu vou lá embaixo. Já pintei os quadros e eu tirei o papel lá embaixo ainda, para ver se tinha pintado bem nos tentinhos, que nem eu queria. Deu super certo. Ficou bem pintadinha. Então, agora é só colocar lá na parede. Mas não vou fazer agora, porque eu tenho que transformar em um outro móvel. Olha só que diferença para o dourado e o preto. Ficou muito bom. E destacou a flor. E como vocês podem ver, eu comecei a transformar mais um móvel. Esse aqui era preto, que ficava aqui do lado da porta. Quem que lembra? Então, eu decidi fazer o teste para tirar aquela tinta preta. E aí eu passei o removedor e depois lixei e ficou branquinho aqui. Claro que esse aqui é o fundo, é quando você compra o móvel. Esse aqui, no caso, ele já veio pintado de preto da fábrica. E esse aqui é o fundo. E eu gostei tanto do resultado, que eu deixei assim. Eu até dei umas desgastadas com a lixa aqui. E gostei bastante do resultado. O que eu vou fazer agora? Tirar dos laterais. Aqui, ó. Podem ver que aqui ainda é preto. Então, eu vou passar o removedor, que é esse aqui. Ele é instantâneo. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou remover toda a tinta daqui e depois vou lixar. E aí, quero transformar esse móvel. Vou deixar ele branco e amadeirado. Amadeirado eu não vou mexer. Mas esse preto aqui, eu vou tirar tudo. E aí, para remover, precisa de uma espátula. Eu não sei onde está a minha espátula. Eu achei essa ferramenta aqui. De raspar também. E é esse mesmo que eu vou usar. É um pincel. Mergulho aqui no removedor e passa no móvel. Dá trabalho? Um pouquinho. Mas o resultado é bem bonito. Vocês vão ver que ele vai ficar bem melhor do que preto. E aqui é só raspar. E aí, vamos lá. Dá para ver que já começa a aparecer a parte branca de baixo. Aí, depois que eu removo toda essa parte grossa. Ó, aqui no oco. Ó, aqui tudo é tinta. E depois eu lixo e fica branquinho que nem ficou aqui. Ó, aqui no oco. Ó, aqui no oco. Ó, aqui no oco. E aí, depois de fazer a parte branca de baixo. Ó, aqui no oco. Amém. Pronto, já raspei todo o excesso de tinta. Fica esse monte aqui no chão. Aí esse aqui eu vou colocar na lixeira agora pra começar a lixar. Pra tirar o restante que ficou agora com a lixa. Primeira coisa é recolher esse daqui pra daí lixar. E aqui eu tô pegando uma lixa, essa aqui é uma 120 pra tirar o grosso e depois pega uma fininha só pra fazer o acabamento. Olha como fica bem branquinho, ó. Dá trabalho, dá sujeira, mas o resultado é ótimo, ó. Fica bem branquinho. Já tô finalizando esse lado e eu tenho que lixar do outro lado. Eu já finalizei o armário. Já dei as de mão de tinta no meio ali. Vou mostrar pra vocês onde eu decidi pintar, porque não tinha como eu raspar ali. E agora eu vou trazer pra cá. E o espaço que ele vai ficar é aqui, ó. Entre a porta dos banheiros, no corredor. O corredor é largo, então dá pra colocar um armário aqui. Eu acho que fica mais prático, porque aquele armário onde nós guardamos as ferramentas que nós usamos sempre. Chave de fenda, furadeira, parafuso, fita. Tudo fica ali dentro. Então tem que ficar num espaço que seja acessível pra nós. E eu decidi manter ele aqui. E aí eu vou decorar. Vou trazer ele pra cá agora. E vou decorar esse espaço. E é aqui também que vai ficar os quadros que vocês viram eu pintando ali a moldura. Vou trazer o armário pra cá, que já tá montado. Eu tinha tirado as portas pra poder lixar as laterais ali. Já coloquei de volta. Então é só trazer ele pra cá agora. E o bom é que aqui no piso tem uma emenda, porque antigamente era bem aqui a porta do quarto. Que foi tirada. Então tem uma emenda no piso aqui que não é bonita. E com o armário aqui ele dá uma camuflada. E olha a diferença que já deu só de eu tirar aquele preto. Aqui o detalhe amadeirado quase não se destacava no preto. E agora ficou muito melhor tudo branquinho. Olha que bacana que ficou agora. Dá pra ver bem o destaque aqui da madeira. E esse aqui o Léo não quis trocar cor. E eu também gosto desse tom de amadeirado aqui. Tem alguns riscos, mas... Não tem o que fazer. Aí esse não tem puxador. Esse armário aqui. Aí por isso as gavetas ficam esse vão aqui. Que é pra onde você coloca a mão pra puxar. E as portas também. Ela vem um pouquinho mais pra frente. Do que a divisória aqui. E aí você puxa a porta. Assim. Por isso que não. Não tem puxador. Nesse aqui eu não vou colocar. Vou deixar ele original assim do jeito que é. E aqui no meio. Onde eu falei pra vocês. Eu pintei. Porque seria muito difícil de eu raspar e lixar. Ainda preciso dar mais uma de mão. Porque é preto. Já dei quatro de mão de tinta. E ainda tenho que dar pelo menos mais uma. Agora eu vou decorar aqui. Pra nós ver como é que vai ficar. Os quadros eu vou colocar aqui. Eu já marquei. Já coloquei os preguinhos. Então é só pendurar. São quadros bem leves. Então não precisa ser parafuso. E agora eu vou decorar aqui em cima. Com as coisas que eu tenho. Eu sempre movimento as coisas pra poder decorar um novo espaço. Naqueles espaços que eu tiro. O que tinha. E eu coloco outras. Ou então eu penso em coisas que eu posso fazer. Ou comprar. Essa bandeja estava ali na cômoda no quarto. Eu vou testar pra ver como é que ela vai ficar aqui. E aqui não pode ser nada muito alto. Porque aqui tem os interruptores. Então não pode bater ali. Eu posso deixar um pouquinho mais pro lado. Se eu for colocar alguma coisa mais alta. Mas que não atrapalhe. E eu tenho que colocar alguma coisa que combine com os quadros. E com o motivo floral que tem ali. Então vamos ver o que eu vou colocar. Eu tenho um trio desses vasinhos aqui. Eu acho que eu vou colocar os três aqui junto. Pra ficar melhor. Vou testar. E aí eu tirei lá da cozinha. O arranjo que estava lá. Que era do meu quarto. Foi pra cozinha. E agora veio aqui. Só que eu tirei só um maço das flores. Pra colocar aqui. Por quê? Porque eu quero que dê um volume. Que combine aqui. Você pode ver que combina. E que fique bonito. E eu gostei assim. Então vou colocar mais algumas coisas aqui. Pra nós ver o resultado final. Vou testar o trio aqui. Pra ver como é que fica. Ó. Pode ver que fica ótimo. Mas ainda dá pra acrescentar mais alguma coisa aqui. Pra ficar mais cheio. Aí eu vou testar o colar que eu fiz. Que também estava ali no meu quarto. E eu vou colocar aqui pra ver como é que vai ficar. Ó. Ó como fica bonito. E dá aquele volume que eu quero. Não encha. Mas também não fique muito vazio. Gostei. Acho que é assim que eu vou manter. Eu quero fazer mais peças com essa técnica aqui. Em breve eu tenho que comprar mais bicarbonato que eu não tenho. Tá. Aqui, ok. E nesses vão aqui. Eu não gosto de armários com esses tipos de vão. Porque eles são muito difíceis de decorar. Nada fica tão bom. Então eu vou colocar esse porta-vela aqui. Dá pra colocar mais alguma coisa atrás. Mas eu não tenho. Então eu vou manter só esse. E esse aqui é uma garrafinha que eu tenho um aromatizador aqui dentro. Tava lá no meu quarto e eu trouxe pra cá pra testar. É. Acho que deu certo. Aí olha como ficou bom esse espaço. Não tinha graça. Tava feio. E agora ficou bem bonito. Eu gostei mais. Uma vez eu gostei do resultado. E pode ver que todos os elementos que estão aqui combinam. E o armário combinou com a porta. Com essa porta pra lavanderia. Barra, banheiro. Que eu não sei se eu vou mexer mais pra frente. E o branco combinou com essa aqui. Talvez mais pra frente eu pinto essa aqui de branco. Só que essa aqui tem que ser um outro tipo de limpeza. Pra que a tinta não amarele. Por isso que eu não mexi nela ainda. Mas gostei bastante do resultado. Valeu a pena lixar. E ele fica bem liso. Não ficou áspero. Fica fácil de limpar. E gostei. Eu tinha pensado em levar lá pra garagem esse armário. Porque eu não gostava que ele era preto. E aí testei e deu certo. E ele vai ficar por aqui então. E aqui fica as ferramentas. E dentro fica só as ferramentas que a gente usa no dia a dia. Quando eu preciso fazer alguma coisa. Tá à mão. Aqui uma imagem de outro ângulo. Olhando aqui do quarto dos meninos. Lá pro meu quarto. Olha como preencheu esse espaço que ficava bem vazio. Eu gostei muito do resultado. Ficou muito bom. Ainda falta um tapete ali. Mas não tenho. Quando eu comprar. Eu coloco e aí mostro como é que fica. E aqui olhando do outro ângulo. Do meu quarto. Pro quarto dos meninos. Achei que ficou ótimo. Combina com o restante da casa. E o resultado foi muito bom. Então mais uma vez temos um cantinho novo decorado aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Quero saber qual a opinião de vocês. Se vocês gostaram. Se gostaram de eu ter mudado a cor aqui. Das molduras dos quadros. Eu acho que essa cor ficou fantástica. Destacou as flores como eu queria. E o armário foi só lixar. E nada mais que isso. Então aqui no armário. O único custo que eu tive foi. Do meu tempo dedicado aqui. E um pouco de removedor de tinta. O removedor que eu usei é aquele instantâneo em gel. Então ele não tem um cheiro forte. Um cheiro bem leve. Assim quase neutro. E ele seca rápido. Tanto que vocês viram ali que eu passava. E já raspava. Porque a ação dele é rápida. A instantânea. E demora. Porque além de raspar. Como a tinta era muito grossa. Eu tive que lixar tudo. Mas valeu a pena. Mais uma vez. Transformei o móvel. Gastando praticamente nada. Para deixar ele diferente. E da cor que combine. Que destaque realmente. Essa parte amadeirada. E que combina com a nossa casa. Esse que já estava aqui no apartamento. Esse não ganhamos de outra pessoa. Já estava aqui. Então eu só. Dei uma nova cara para ele. Então o nosso vídeo de hoje é esse. Um pouquinho do que aconteceu aí nos últimos dias. E mais uma vez. Muito obrigada pelo carinho. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.